O dipilumab pode ser usado para dermatite de contato sistêmica? É previsto sim, tá? O dipilumab é uma substância, um anticorpo monoclonal, é um grande avanço na medicina, né? O benralizumab e o dipilumab. O dipilumab é justamente um anticorpo monoclonal que age contra as interleucinas 4, 5 e 13, que são as principais interleucinas envolvidas no processo de reação de dermatite atópica. E tem muita gente fazendo também para dermatite de contato sistêmico de difícil controle, principalmente quando você não consegue identificar exatamente o que está causando, mas você sabe que aquilo ali é uma dermatite de contato sistêmico, porque tem toda a característica clínica e laboratorial e de exames complementares de dermatite de contato sistêmico, né? Mas você não sabe exatamente, ou não sabe precisar exatamente o que esteja acontecendo com aquele paciente. Então, o uso do anticorpo monoclonal, bloqueando essas interleucinas 4, 5 e 13, ele acaba também funcionando para dermatite de contato sistêmico, tá? Em alguns casos. Mas isso tem que ser feito de uma forma muito devagar, não é dipilumab como você vai na farmácia comprar meia dúzia de pães, ah, quero aqui um dipilumab para me tratar, não é assim, entendeu? Não é fácil se tratar com anticorpo monoclonal, você tem que passar por todo um protocolo, isso é aplicado pelo médico, esse anticorpo monoclonal, porque ele tem os seus riscos de reações colaterais, e só depois que você passar por todo um protocolo é que você pode usar o anticorpo monoclonal. Eu sou um entusiasta do uso do anticorpo monoclonal, sabe? Acho realmente que é o futuro da medicina, vai fazer uma diferença muito grande nos tratamentos de doenças de caráter imunológico, não só alérgicas, né? Mas também as doenças de caráter reumático já é utilizado para câncer, você tem anticorpos monoclonais que se ligam ao anticorpo da classe IgG2, que é o anticorpo que faz a opcionização. Esse anticorpo de opcionização, ele justamente ativa a citotoxicidade mediada por anticorpos. E essa citotoxicidade mediada por anticorpos, ela é muito importante no controle de pacientes com cânceres, por exemplo, tá? Anticorpo da classe IgG2. Então você já tem um anticorpo monoclonal que ativa essa opcionização e que ativa a citotoxicidade mediada por anticorpos, porque através da opcionização... O que é uma opcionização? É quando o anticorpo vai lá e ele se liga na célula e ele... É como se fosse... Você imagina você tentar encontrar uma agulha num palheiro. Não seria muito mais fácil se essa agulha tivesse uma fita vermelha amarrada e você jogasse a agulha com a fita vermelha amarrada? Então, a opcionização é exatamente isso. Você tem um anticorpo que ele identifica a célula cancerígena, ele se liga à célula cancerígena, Então ele dá uma sinalização para o sistema imunológico para ele ir ali e destruir aquela célula, aquela... Aquela... Justamente aquela célula neoplásica, aquela célula do câncer. Então você fazendo o anticorpo monoclonal para o combate do câncer, né? Sinalizando ao sistema imunológico aonde está o câncer, você consegue destruir o câncer com o seu próprio sistema imunológico. Então é um negócio assim espetacular, fabuloso, realmente, que tem trazido bastante ânimo. Então, inclusive, o tratamento hoje padrão ouro para câncer de pulmão é o uso de anticorpo monoclonal, né? Mais do que químico, do que rádio. Se tiver algum oncologista aqui, por favor, me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas pelo que eu tenho lido muito, o tratamento padrão ouro, aquele tratamento realmente está sendo utilizado muito para tratamento de câncer de pulmão, determinados cânceres de pulmão, é justamente a opcionização através do anticorpo monoclonal. Ele pode ser utilizado para asma grave, ele pode ser utilizado para o anticorpo anti-GL, pode ser utilizado para a dermatite atópica, para a dermatite de contato, ele pode ser utilizado para o quê? Para doenças reumáticas, para a própria artrite reumatóide, para o lúpus eritematossistêmico. Ele bloqueia um tipo de substância chamado fator de necrose tumoral, o infiximabe, por exemplo. O infiximabe é uma substância maravilhosa, que está sendo muito utilizada nos Estados Unidos. Então, ele bloqueia o fator de necrose tumoral em pacientes com artrite reumatóide de difícil controle. e realmente tem dado excelentes resultados. Ele pode ser utilizado para a asma eosinofílica, onde ele bloqueia a interleucina 5. Paciente que tem aumento de interleucina 5 por causa da asma eosinofílica, que tem uma predominância de osinófilos. Então, o benralizumabe é um deles, o benralizumabe, o outro é o mepolizumabe, também que bloqueia a interleucina 5. O homalizumabe bloqueia anticorpo IgE. O infiximabe bloqueia o fator de necrose tumoral. O dipilumabe bloqueia a interleucina 4, 5 e 13. Então, assim, realmente é o futuro da medicina. É o futuro da medicina. A gente fica muito contente da comunidade científica ter descoberto esse instrumento, porque a gente não vai precisar, num futuro muito próximo, muita gente não vai precisar de usar aquelas doses cavalares de corticoides, imunossupressores, aquilo ali realmente que depalperava o seu organismo, salvava a sua vida, mas, em contrapartida, causava vários tipos de reações colaterais graves e que você ficava com a saúde muito depalperada, mais por causa do uso do remédio do que pela doença, entendeu? Então, é isso aí, tá bom? Pode ser usado sim. Um abraço, obrigado! Um abraço, obrigado! Um abraço, obrigado! Um abraço, obrigado!